A saudade chegar A saudade chegar Sem dizer Sem falar Meu coração vai chorar Chorar Vai sorrir Por saber Que é o fim De um amor Para mim E a pedir amor E a chorar amor E a sofrer amor Morrerei E a sentir amor E a cantar amor E a querer amor Viverei Quando a alegria chegar 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 Viverei Viverei Outra vez Quando os teus lábios Beijar 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 E a sentir amor E a cantar amor E a cantar amor E a querer amor Viverei E a querer amor E a querer amor E a llorar amor E a sofrer amor Moriré E a sentir amor E a cantar amor E a vivir amor Viverei 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 Obrigado.